Alô, alô, sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer Tenho um rei, bem castigado Assim é que não pode ser Tarde de você, tá abandonado Alô, 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 sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer Tenho um rei, bem castigado Assim é que não pode ser Tarde de você, tá abandonado Pelas suas tacidades Triste-me saudade Tenho um rei, bem castigado Assim é que não pode ser Tarde de você, tá abandonado Alô, 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 alô Sou eu Morrendo de saudade de você Quero dizer, quero dizer Que não posso mais sofrer E eu, é um rei, bem castigado Assim é que não pode ser Tarde de você, tá abandonado Alô, 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 alô Eu não vou te dizer, não vou te dizer Eu não vou te dizer, não vou te dizer